Salve galera! E aí, tudo pronto para mais uma viagem com o Let's Go? Você já viu onde nós estamos, né? Costão do Santinho, conhece? Não? Então você vai junto com a gente conhecer esse resort, que é considerado o melhor resort de praia do nosso país, é isso mesmo. Só que dentro, gente, você vai ter passeios turísticos, práticas de esporte, spa e ainda muito mais. Let's go! Ai, valeu, Miss Santinho! Eu é que sou costa larga, fala sério, hein? She understands me, yeah? And so I wait, I am fine, and I'm fine, don't I? Gente, agora que eu já estou instalada, e muito bem instalada, diga-se de passagem, vai você dentro da cama. Olha, vale a pena fazer um tour pelo meu apartamento para mostrar para você. Agora o melhor ficou por último, que é a vista. Curtiu o meu apartamento? Mas eu não vim aqui para ficar dentro do quarto, né? Porque lá fora ainda tem muito mais coisa, então, let's go! Curtiu o meu apartamento? E aí, estão prontos para conhecer o resort? Olha só, nós temos a companhia ilustre aqui da Natana, ela é responsável pelo marketing e ela vai nos acompanhar e apresentar todo o resort a partir de agora, hein? Então, Issa, a gente está aqui no Hotel Internacional, que é onde você está hospedada. Essa foi a última parte construída do hotel, então ela é a mais requintada do hotel. Ai, sou top demais, sou VIP, bem. Bora lá! Então, aqui a gente está na aula internacional, essas são as piscinas que fazem parte aqui da aula internacional, mas os hóspedes que estarem hospedados nas vilas ou nas outras partes do hotel têm acesso, podem aproveitar aqui as piscinas também. Estão enxergando bem? Ou tem um bar no meio da piscina? Tem, tem um bar ali, um bar molhado, serve drinks, o pessoal curtir ali. A Life Fitness foi uma parceria que o Costão fechou esse ano e na inauguração dela, o Felipe Massa veio e inaugurou ela com o nome dele. Então, aqui tem todos os aparelhos para o pessoal malhar e ficar em forma para curtir o resort. Na área social, então, do hotel, aqui são as piscinas, ali dentro tem as piscinas aquecidas e essa parte ao fundo é um espaço reservado para eventos. E de noite também rola banda, rola um som para os hóspedes curtirem. E lá ao fundo está a praia, né, aqui atrás das piscinas. A Nathalie acabou de pedir uma van, como que é isso? Tem um transporte aqui dentro? Isso, a gente conta com transporte de vans que fica circulando em torno do complexo todo dia, né. Então, em certos pontos tem o telefone que tu puxa e chama a van, né, em função do tamanho do empreendimento. E agora nós vamos, então, conhecer a parte das vilas? Bom, as vilas, então, a gente tem 14 vilas aqui no hotel, totalizando 695 apartamentos. Tem de um, de dois, de três dormitórios e todos eles têm ar-condicionado, tem TV, tem frigobar e alguns contam com cozinha e sala, né, que aí seria um superior, que é um apartamento completo. Tchau, 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 tchau.